Olá, gurizada Gilberto aqui e vamos lá a segunda parte do guia 100% platina de The Ascent no mesmo lugar que a gente parou, só estou mostrando aqui que eu dei um tempinho para pegar itens melhores, então coloquei este capuz aqui, o torso mudei para este aqui, colete Kimball e para as pernas esta que estou usando, esses itens a maioria são aleatórios, então complicado realmente de mostrar, alguns deles são fixos, estou colocando mais uns pontos de habilidade, aqui estou sempre priorizando sinais vitais, botei um pouco de evasão também para quando a gente faça a cambalhatinha a gente poder se recuperar mais rápido também, botar um no sentido tático aqui pelo menos para ter algum, mas é isso aí, então vamos prosseguir exatamente do ponto que a gente parou, vamos lá então pegar umas missões secundárias, que nesse local bem aqui tem um ponto de habilidade, muito importante, não se esqueçam de pegar este ponto de habilidade que é indispensável, para nós, já vamos falar com ele para iniciar uma missão secundária também, a missão anabolizante express, é isso aí, vamos lá muito bem, nesse ponto da cidade a gente vai aproveitar para pegar várias missões secundárias, começar algumas, alguns trechos delas, terminar várias também, nessa parte do mapa aqui que a gente está, ali naquela bem na esquerda que não foi e para a gente ganhar tempo, então para a gente ir fazendo a primária e todas as secundárias que são possíveis pegar no caminho, esse baú aqui tem uma arma muito, muito boa, a gente ainda não consegue abrir ele, a gente vai ter habilidade para abrir ele já no fim desse vídeo então vamos lá, aqui a gente consegue abrir por mais alguns créditos, deu 200 créditos, lembrando que a gente precisa ter 200 mil no inventário de uma vez só vamos começar essa missão secundária aqui, essa missão se chama Doutor da Umidade, nessa farmácia, a gente vai fazer mais para o final do vídeo, a gente vai começar ela a gente precisa plantar umas plantinhas num local e assim um tempo para crescer, a gente vai fazer nesse vídeo aqui mesmo então elas todas vão estar no percurso que a gente fizer quando prosseguir na primária vamos aqui para cima, vamos pegar uma outra secundária, vou mostrar para vocês a gente marcou a primária agora e a gente vai conseguir um troféu agora, vamos vender uma das nossas armas vocês podem pegar uma que tenha uma cópia, porque a gente pega várias cópias delas todas que tem um numerozinho ali, são todas que a gente tem ali, por exemplo a gente tem 6 dessa Harf Bender e 4 da Protetor P1, acabei de vender uma delas, podem botar vender todos duplicados também a gente consegue um troféu chamado Troca Justa então podem vender tudo que está duplicado para vocês, que a gente vai recebendo dinheiro, já está muito bom bem como demora para conseguir dinheiro, a gente está com 21 mil recém vocês devem estar em torno disso agora nesse momento, temos que juntar 200 mil mas vai dar uma acelerada agora, porque começa uma mecânica nova a partir de agora vocês podem vender aqui também todas as armaduras que não vão usar mais, são muito fracas são bem do início, fique à vontade para vender então vai começar uma nova mecânica, que é de caçadas, de recompensa a gente vai estar andando pelo mapa, e vão aparecer alguns inimigos com nomes e eles vão aparecer diferentes no mapa, não só como um ponto, mas como um hexágono um pouquinho maior, e eles têm um nome e após derrotar eles, a gente tem que pegar um item que cai deles, que é a da caçada e a gente traz para o bar aqui, e a gente consegue recompensas, então em dinheiro, por ter conseguido essas caçadas se eu dar um troféu também a gente vai fazer isso aqui, só estou dando ali uma olhada nas armas, estou vendo quanto custa não vale a pena comprar, estou chateado por não ter conseguido nenhuma arma nova mas a gente vai conseguir umas armas excelentes nesse vídeo, daqui a pouquinho mesmo também vou mostrar alguns locais e posições que são fixas, e outros que são aleatórios então, muito bem, vamos continuar, também aqui no mapa a gente vai aqui para cima, para aquele bar que a gente já foi uma vez, vamos lá então aqui para esse caminho aqui, lembrando que o analógico para baixo ou para cima, mostra direto o mapa e também mostra esse percurso em vermelho que é muito, muito, muito útil para a gente saber para onde precisa ir ele aponta direta, bem, bem útil mesmo eu estou gostando bastante do jogo, achei que não ia gostar tanto ah, esse robôzão, a gente vai enfrentar um desses bem no final do vídeo também opa, já dei outro spoiler, muito spoiler vamos lá, o bar aqui, o Serenity, a gente já esteve aqui a gente vai falar aqui embaixo vai iniciar uma nova missão secundária também essa missão secundária se chama Problema Borbulhante a gente vai tanto iniciar ela, quanto terminar nesse próprio vídeo então tem bastante emoção, bastante trabalho fazendo esse vídeo aqui o bar que está ali em cima, bem na direita é onde a gente entrega as quest dos caçados de recompensa então é bem aqui, a gente vai encontrar alguns eu tenho certeza que vocês vão encontrar também aqui nós vamos falar com esse cara que continua a missão principal com ele é só colocar feito e final continua, então avançamos a missão principal muito bem agora o que a gente precisa, a gente vai fazer um trechinho daquela missão secundária ali, porque a outra parte dela no caminho que a gente vai então a gente vai fazer só uma partezinha dela agora a gente precisa ir num local ali no morgue só vamos selecionar ela aqui, problema borbulhante para colocar o caminho e vamos fazer só um trecho, a gente só tem que ir num local aqui bem aqui embaixo já, bem aqui pertinho e a gente tem que ir aqui então no necrotério fazer algumas ações entrar na área restrita vamos aqui essa parte não tem armas essa aqui é a parte restrita, a gente já pode acessar ela segurando o quadrado abrir a porta não é hackear aqui tem um item esse é aleatório, deu dinheiro esses armários também podem ir abrindo pegar mais dinheiro, tinha mais dois armários ali, não vi vocês podem pegar também e vamos aí derrubar esse pessoal o pessoal tá nervoso, vamos matar eles são bem bravos nível 4, nível 5 mas eles tem armas muito boas para usar a habilidade neles para matar logo direto então a gente tem que ir ali para cima aqui tem uma é uma habilidade essa aqui tá, essa volátil é uma habilidade ela sempre tá aqui não esqueçam de pegar tá essa é uma habilidade chama volátil então a gente tem que ir aqui para cima preparando porque tem combate também armas desses caras são doídas tá se vocês quiserem fugir também a gente vai enfrentar eles depois então é bom usar aqui a cobertura tá se morrer não tem problema vai começar do início até como eu disse para vocês não tem problema tanto morrer a gente precisa farmar as mortes mesmo nossa sobrevivi ali com um risquinho de vida agora tá feito a gente tem que pegar um item aqui você tá vendo tem mais um baúzinho importante abrir ah está bloqueado a gente não consegue hackear ele ainda no final do vídeo a gente já vai ter essa capacidade que a gente vai pegar mais um saber deck vai mudar bastante com apenas um que a gente pegar então o que a gente precisa pegar é esse item que está nesse local aqui data pad entregar acho que a gente coloca um item ali está feito é isso aí que precisava fazer vamos voltar lá para o bar aqui não tem mais nada para fazer vamos voltar para o bar para falar com ele porque ele dá outro trecho da quest e esse trecho da quest ela está exatamente onde a gente vai precisar ir para a missão principal então por isso que a gente fez só esse trechinho aqui e aí a gente vai poder também então economizar né tempo ser mais objetivo esse que é o objetivo ser objetivo né vamos sair aqui então só voltar ali para o bar o Serenity e conversar com ele de novo lá para avançar na quest é aquele bar ali em cima que a gente entrega as caçadas de recompensa a gente vai fazer isso nesse vídeo também falamos com ele então avançamos na quest e a gente vai fazer só um desvio de percurso a gente só vai em um local para pegar uma quest também ela vai ficar um pouco fora da rota mas é bem rápido tá é num local que tem inimigos com um nível bem alto mas é só pegar ela é um datapad que precisa ler tá então eu estou descendo aqui para ir no metrô o transporte do metrô ele é gratuito não paga nada e daqui a pouco a gente vai ter a chance de usar o táxi tá que aí ele paga mil de moedas mas a gente pode se teleportar de qualquer lugar do mapa isso é a vantagem né eu vou mostrar depois vocês o ponto que a gente consegue o táxi então por enquanto estou aqui no metrô mostrando então ali onde estou no metrô a gente vai para cá para essa estação aqui lá em cima tá então ela é do moedor tá então eu dei uma cortadinha aqui para a gente agilizar e aqui no moedor que é onde a gente precisa ir vai bem para cima tá vai ter inimigos então bem bravos aqui difícil de matar eles principalmente porque não veio armas boas ainda mas já estão bem a caminho então a gente precisa ir ali naquela marcação amarela porque a gente vai usar isso aqui a gente vai avançar nessa quest aqui vai dar uma arma muito boa para nós também no final tá uma espingarda de lança-chama uma espingarda que dá dano de fogo aí tá então é nesse local o pessoal é bravo aqui se vocês quiserem tentar enfrentar bem tranquilo tá se morrerem também como eu disse não tem problema é nesse local que precisa pegar esse datapad aqui ó pega e bota o próximo x várias vezes que já deu essa é a quest que precisa pegar o esconderijo aqui se vocês quiserem lutar contra quantos vocês conseguirem tá joguei granada vai jogando habilidades tá o pessoal tem nível alto aqui não tá tão preparado não consegue dar tanto dano então vamos enfrentando vocês já podem ir voltando se quiserem tá eles começam a vir cada vez mais inimigos ali tem um inimigo nomeado vocês tão vendo ó helpful ó acabei morrendo tá ele ali era um dado de caçada tá acabei morrendo não consegui pegar ele não tem problema então volto pra esse ponto se vocês provavelmente talvez vocês morram né então eu deixei essa cena aqui pra que mostrar onde vocês voltariam a gente volta aqui bem perto do metrô então já vamos pegar ele de novo pra voltar pra cidade porque o ponto que a gente precisa ir agora o melhor mesmo ó tô mostrando onde eu tô e tô colocando então a missão a gente pegou a missão secundária vamos colocar essa missão o esconderijo que a gente vai fazer agora vai ser nessa parte de baixo aqui isso chama gratitude o local que a gente tem que ir mas o melhor é ir lá pra pra cidade é melhor ir a pé lá porque a gente tem que pegar algumas coisas no caminho também tem um ponto de habilidade pra pegar tem umas armas então eu voltei pra cidade aqui tá eu cortei os loads os loads são bem longos do jogo curiosamente os loads são longos né não vejo jogos no play 5 até com gráficos mais fortes que isso é assim ah as torres nós vamos conseguir hackear essas torres nesse vídeo também vamos evoluir bastante nesse vídeo então a gente vai fazer o caminho a pé mesmo lá pra gratitude já fez esse trecho aqui pra pegar umas coisas no percurso tá mais um nível nível 7 e aqui vieram um inimigo nomeado aqui tem uma caçada que eu peguei vocês provavelmente vão encontrar eles no caminho a localização deles é aleatória eles tem umas áreas que normalmente estão eu só tô subindo de nível aqui botando crítico e botando na vida então esse pessoal é aleatório pra vocês verem o que aconteceu ali é só pegar o que cai deles os itens depois a gente vai entregar no bar eu tenho certeza que vocês vão passar por algum a partir desse ponto agora sempre tem então sempre é bom sair um pouco da rota que é mostrada nessa linha e a gente encontra aí itens né você mistura um pouco o cenário às vezes é difícil de ver também a gente tá na afobação acaba não enxergando é bom entrar nas salas ó sempre tem coisa tentar alguns inimigos aí pra poder ganhar também experiência vamos prosseguir acabando não pegando tanta coisa aqui tem bastante focar em pegar mais senão a gente não consegue o dinheiro logo abrir aqui mais um baúzinho aí esses baús assim desse jeito vem itens aleatórios tá opa era pra cima tá tá vindo pra baixo tava dando uma checada é pra cima mesmo aí tem que usar esse elevador aqui pra acessar a área do lado agora sim estamos na rota indo pra aquela parte do mapa chamada gratitude lembrando que a gente precisa encontrar passar por todas as áreas do jogo é um troféu isso mas acompanhando seguindo o guia dessa forma assim não vai ter erro nenhum com certeza vocês vão conseguir também essa área aqui a gente já teve inimigos um pouco mais fáceis aqui é bom derrotar eles também pra ganhar experiência né poder ficar forte logo tô deixando vida deixou mais uma arma tem que cuidar que quando a gente pega a arma todas as armas que a gente pega a gente equipa na hora tá todas as armas e equipamentos a gente equipa na hora acho que eu nem me dei conta isso na hora e eu né então peguei ali de novo as armas que a gente pega sempre tem os mesmos status que a gente vai modificar depois a gente consegue colocar coisas nela a gente vai fazer isso também maravilha estamos aqui bem no caminho mostrar pra vocês então logo vamos ter um local que tem um ponto de habilidade então por isso que eu tô cuidando isso é um local bem importante um ponto de habilidade que fica aqui nessa parte do mapa nesse caminho e um pontinho de habilidade faz toda a diferença né deixa a gente mais forte com certeza vale a pena coletar todos os pontos de habilidade mostrar pra vocês onde fica dar uma checada no mapa e seguir no caminho é bem tranquilo e aí pessoal estão gostando do jogo eu tô gostando bastante também ó nesse quarto aqui nessa sala é aqui mesmo tá nessa esquina desse prédio aqui tem um ponto de habilidade ó mais uma caçada feita tá ali tem o bounty tá escrito vou liberar o pessoal aqui matar todo mundo liberar a área pra poder pegar com calma o ponto ali como é mais fácil mostrar pra vocês então ah aí deu uma espingarda ó uma metralhadora maravilha finalmente tá uma metralhadora boa show de bola também nesse lugar aqui tá aí tô faceiro tava olhando ó vamos trocar pra tremor na secundária aí uma metralhadora finalmente show pistola metralhadora forte ae finalmente droparam então tá aqui ó ponto de habilidade tá bem nesse local vou mostrar pro mapa direitinho bem aqui deixa eu dar o zoom ó nessa casinha aqui ó agora me afastar um pouco tá mostrando bem com calma aqui em gratitude não se esqueçam de pegar esse ponto de habilidade tá tá pede não precisa se preocupar e é isso aí esses locais aqui até não tava fazendo isso a gente pode destruir eles eles dão alguns itens às vezes tá esse hackear é que sempre dá mas destruir nem sempre dá então não vale tanto a pena então vamos lá fazer a missão que a gente tinha marcado bem nessa área agora a gente vai a gente vai a missão aquela do item escondido tá que a gente pegou lá naquele local lá em cima foi um local lá difícil lembra a gente só precisa achar o item porque no final essa aqui vai dar uma recompensa bem boa então aqui tem inimigos difíceis tem umas caveirinhas neles então significa que a gente não está no nível ainda para enfrentar eles está muito alto ainda mas a gente tem que ir lá igual peguei uma granadinha lá não adianta muito o golpe dele estava sugando meu nível nível de habilidade não consegui usar habilidade dá para derrotar só eles são muito fortes eles dão bastante dano derrotar para ganhar experiência também dropou um item um item de perna é bom vamos pegar aqui então vou mostrar para vocês aqui nesse local aqui na pizzaria Linus Pizza Palace aqui está o item a gente precisa hackear essa porta com o que a gente pegou a gente já tem como hackear ela então ela vai ela vai abrir com certeza e é esse aqui o item para a quest Old Gun gravação Iris depois a gente vai falar com a Iris isso aqui é uma arma que o pai dela deixou para ela quando a gente entregar ela vai oferecer uma recompensa ela pergunta se a gente quer dinheiro ou se quer uma arma aí a gente vai escolher a arma que a arma está difícil de conseguir que é uma arma muito boa uma espingarda que está dando de fogo maravilha pegamos aqui então agora a gente vai aqui por cima que a gente vai descobrir uma nova área mostrar para vocês e poder avançar também vou pegar essas vidas aqui está meio mal não vai nada vamos ver se dá para detonar isso aqui explodiu é isso aí mesmo alguns deixam cair dinheiro outros deixam cair vidas mas quando atiras então nem sempre dá mas quando hackeia ele dá mais seguida e depois a gente vai ter habilidade de hackear aqui na esquina tem uns deixa eu cair uma vida aqui vamos para esse lado agora aqui a gente subiu as escadas vamos para esse lado a gente vai para a direita esse caminho aqui a gente vai fazer e aqui tem uma arma sempre tem essa arma é um local fixo dela essa arma muito boa também é uma pistola essa bem nesse local aqui chama calor HFC essa arma é muito boa ela é uma pistola e ela dá dano de fogo nos inimigos ela tem um porém que ela tem poucas balas ela demora para recarregar mas o tiro dela incendeia os inimigos e consome a vida com o tempo é muito muito boa então já estamos aqui com duas armas novas bem atualizadas chega de sufoco com aquelas armas primárias então aqui é só hackear essa porta com o triângulo para a gente poder continuar então mostrei para vocês as pistolas as armas os pontos de experiência avançamos na quest agora vamos colocar então outra missão secundária vamos botar essa aqui problema borbulhante vamos colocar essa aqui problema borbulhante vamos fazer ela ela é para cá é bem pertinho daqui então a gente já vai aproveitando para fazer ela também vamos lá usando nossas armas novas olha que maravilha essa metralhadora está muito boa vamos seguindo esse caminho aqui para fazer a quest secundária problema borbulhante então tá gente aí aqui a gente acaba descobrindo uma área nova Neat Road é uma área nova que a gente precisa descobrir a gente tem que passar por todos os locais do mapa mais um nível estão seguindo devem estar chegando mais ou menos nesse nível também estou matando tanta gente já vou colocar os pontos agora para não esquecer tem quatro pontos tem aquele que a gente pegou e mais outros dois mais outros três perdão então sempre eu boto algum em sinais vitais e algum outro para um personagem mais equilibrado a gente pode mudar esses pontos também depois então estava usando a pistola nele vocês vão vendo que o fogo vai dando dano com o tempo é muito bom então é bom dar uns tiros de pistola e continuar na metralhadora isso aí esses drops de inimigos são aleatórios e alguns são fixos como falei para vocês essa pistola sempre vai estar naquele local agora sim os melhores tem que ir cuidando dos itens também que vocês vão pegando pegamos a granada de fragmentação ali dropou aleatório essa é uma habilidade a granada que a gente tem a granada de tontear agora é uma granada que dá dano eu vou prosseguindo um pouco porque está com inimigo demais aqui levar muito tempo a gente vai para aquele local ali biochoice farm só que tem um ponto de habilidade para pegar naquele local e está com gente demais para pegar eu estou tentando dar uma dispersada neles então o local da missão é aquele biochoice biochoice e eu estou tentando dar uma aliviada no pessoal mas nossa está demais e tem um ponto de habilidade bem ali que eu quero mostrar para vocês também que é importantíssimo de pegar acho que eu não vou resistir mesmo vou acabar morrendo mas até melhor que dar uma resetada na área e já conta para mortes também vocês vão sempre vão cuidando os itens que vão pegando acabei sobreviver achei que ia morrer ah não vou morrer sim muita gente não deu faleceu faleceu não tem problema conta também para as mortes até bom mostrar onde que eu venho a área dá uma acalmada é uma boa até se a gente começa a atirar começa a vir inimigos cada vez mais pelo visto então vou mostrar onde que fica o ponto de ali depois nível 2 a gente não tem vamos chegar lá então é aqui que a gente tem que vir e o ponto de habilidade fica bem nesse local bem na frente dessa biofarma é aqui nesse local bem lá no cantinho aqui ponto de habilidade não se esqueçam de pegar está começando a vir inimigos vamos entrar logo lá para prosseguir a missão nesse local vamos fazer a missão secundária aqui tem uns inimigos que são cientistas eles começam a aparecer como amarelo eu recomendo matem eles logo matem eles rápido se protejam eles são bem difíceis as armas dão muito muito dano estou querendo uma arma dessa deles faz tempo estou usando a pistola de fogo que a gente pegou é muito boa dá para dar um tiro e se proteger olha ali virando o tiro o fogo vai consumindo eles muito rápido porque eles não tem armadura depois que mata a gente interage com isso para abrir a porta tem que interagir ali e a gente vai aqui para cima na saída vão ter os inimigos bem difíceis e depois vai ter um mecha gigante mas não é obrigado a matar ele depois a gente vai ter obrigada a matar um mas a gente vai estar melhor agora é meio complicado então aqui tem os inimigos também vamos matar eles então sejam rápidos para matar eles cuidem se protejam deem o tiro de fogo é o que eu sugiro o tiro de fogo vai fazer com que eles queimem e morram por tempo estou tentando me proteger aqui um tiro de fogo na verdade já dá é só esperar um pouquinho que eles morrem tem mais um lá em cima ele está inacessível agora beleza fiz aqui nesse computador para liberar o acesso a gente vai falar com um carinho agora a gente tem que pegar duas coisas numa sala vamos lá então é aqui que a gente tem que falar agora sim liberou aqui o ligar para esse cara a gente fala com ele e ele pede para pegar duas coisas que estão aqui em cima duas coisas tem que pegar nessa sala uma aqui perto desses vidros a mostra alienígena e depois aqui nesse computador não dá para passar por ali vamos aqui baixar registros e tem mais uma coisinha pegar drive é isso aí agora sim pegamos as duas evidências tem que voltar e falar com ele de novo e é isso aí eu tentei errar aqui as máquinas não dá vamos dar uns tiros nelas se sair alguma coisa olha bastante vida viu que legal dá para encher a vida aqui até porque é bom porque a gente vai ter um sufoco para sair daqui vai ter uns inimigos bem difíceis aqui não tem mais nada então é só ligar para ele de novo eu dei uma avançada eu estava me preparando para os inimigos porque eu sei que veio um pessoal brabo agora só que aí eu me esqueci de ligar para ele de novo então foi isso que aconteceu eu estava vendo ué por que eles não estão vindo cadê eles vamos venho 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 aí era para estar nessa área aqui já aí que eu lembrei ah não tá tem que ligar para o cara de novo né então vamos voltar depois que ligar para ele de novo que a gente consegue prosseguir aí agora sim depois é só encontrar lá no bar de novo na cidade a gente faz isso de forma otimizada vamos fazer outras coisas no caminho antes disso tá então tá vindo pessoal esse pessoal é brabo tá recomendo fugir usar habilidade fugir é difícil de matar eles e depois esses aqui então são bem difíceis ó corre corre interage com a porta e cuidado vai ter um robozão aqui fora tá não precisa matar ele já vamos continuar então vamos colocar a missão principal tá porque a gente tem que ir para um local nós vamos abrir um local novo então coloca a missão principal agora como ativa vamos seguir o caminho dela tá mostrando o mapa onde eu tô cuidado com o robozão tem um um mecha gigante por aqui ali tá ele ó tá não precisa matar ele agora se quiserem até porque tem inimigos demais vamos seguir o caminho então da missão principal tá pra cá pra aquela portinha ali ainda bem que o mecha não passa aqui passou como que ele passou não sei vamos embora né gente a coisa tá feia deixa eles pra trás é isso aí vamos embora a gente foge pra lutar outro dia né vamos matar um que o outro aqui de repente só pra ganhar um pouquinho de experiência a vida já tá bem baixa aqui é só passar por essas portas verdes isso aí desistiram é não querem me enfrentar né até parece bora então chegamos num outro local ó entrou um codex chamado lago negro tá então é outro local que a gente tem que ver que é obrigatório pra troféu então como eu disse pra vocês seguindo o caminho que eu tô fazendo não vai ter erro nenhum vocês vão descobrir todos os locais que a gente vai passar ó aqui já tem um metrô novo ó então um outro local de viagem rápida a gente bloqueou aqui o metrô mostrando aqui vamos seguir no caminho da missão principal então localizar a cova do codificador então como a missão principal fica pra essa direção a gente vai então conseguimos fazer várias coisas já no caminho pra agilizar porque todas as missões secundárias são obrigatórias tá a gente precisa fazer todas elas também então melhor é otimizar a rota né muito bem aqui tem inimigos fracos aqueles que parecem do primeiro nível eles até tem nível mais alto mas são bem fáceis de matar agora a gente tá melhorado as armas aí tão bem boas essas armas quando a gente vai fazer upgrade nas armas pra quando achar umas armas melhores essas ainda não são tem armas bem top do jogo aí quando a gente pegar elas a gente coloca melhorias nelas tá um baúzinho aqui antes de subir a escada então vai sair uns itens aleatórios uma skin 263 de dinheiro muito bem essa área aqui já é mais tranquila porque ela é por causa do horário do nível né então ele não tá não estamos conseguindo hackear mas a gente vai pegar agora mesmo daqui a pouquinho vamos pegar mais um ponto do cyberdeck terceiro e já vai mudar bastante o jogo pra nós com esse ponto a gente já vai conseguir outras portas e nós vamos conseguir finalmente então a gente entra aqui tá é só apertar o quadrado ali aqui cura a vida só indo até aquela porta ali a gente vai conseguir hackear as torres já com esse próximo aqui é isso aí bem objetivo então segundo vídeo já estamos ficando OP aí então a gente passa essa cena tá essa aqui é da missão principal tem que falar com aquele cara ali mas antes pra não esquecer ó gente importantíssimo atualização do cyberdeck tá terceiro ponto a gente pega ó agora a gente liberou o picador que é muito bom também tá agora a gente consegue liberar muita coisa tá só que a gente precisa falar com o cara pra missão principal já tava indo embora de novo não adianta você estar afobado aqui a missão principal então temos que falar com ele tá só passando e colocar o feito ali embaixo feito é isso aí atualizou entrou o codex e agora a gente precisa ir pra um outro local o high street da arqueologia tá esse é bem distante de onde a gente tá a gente vai precisar ir pra lá então agora no caminho bem pertinho aqui daqui daqui é a missão secundária aquela do doutor da umidade que a gente pegou lá na farmácia bem no início lá lembra doutor umidade que eu falei pra vocês que a gente vai fazer aqui plantar umas plantinhas então é bem pertinho daqui vamos selecionar ela agora missões missão secundária aqui ó doutor da umidade então é bem naquele cantinho ali ó olha que bom a gente tá do lado já fez várias coisas bem bem otimizado o caminho tá maravilha aí não precisa ficar circulando muito pelo mapa então já é bem aqui ó esse mapa é tranquilo aí a gente vai entrar por um galpão a gente vai plantar umas plantas e aí não fica pronto na hora tá leva um tempo pra elas crescerem e a gente vai ser contatado por ele manda um rádio não sei como que seria isso né ainda não dá pra hackear esses aqui mas nós vamos chegar lá mas já melhorou bastante o nosso hack agora podemos acessar as torres tá as torres são circular círculos no chão aqui tem pegar isso aqui isso aqui já tá cheio é o azulzinho ali então mais um baúzinho bastante dinheiro 221 aqui tem então mais um componente básico que a gente vai melhorar usar pra melhorar as armas e aqui a gente consegue hackear essa porta segurando o triângulo a gente vai interagir em três lugares aqui só segurar o quadrado mais um aqui em cima neste local e o terceiro aqui embaixo aqui ó tá feita a missão secundária é isso mesmo agora a gente só precisa aguardar ele entrar em contato com a gente quando essas plantas crescerem é um tempo interno do jogo e tem a gente vai receber um alerta dele quando estiver pronto pra poder prosseguir a quest tá é isso aí mesmo agora a gente vai só pra um ponto só pra abrir uma parte do mapa nós vamos aqui pra cima tá esse ponto aqui que a gente vai ir só caminhar até ali só abrir o mapa porque aí fazendo isso a gente além de descobrir uma área nova que a gente precisa descobrir todas as áreas desbloqueia a habilidade do táxi que a gente pode então chamar ter um fast travel em qualquer ponto que a gente tiver do jogo então é muito bom também não precisa ser só aí nas que a gente está agora de estar preso só nos metrôs né apesar de ser de graça a gente vai poder chamar um táxi só que ele custa tá ele custa mil o cred é bastante até mas eu vou usar só dessa vez vocês tentem não usar muito mas a gente consegue recuperar esse dinheiro rápido então você pode ver que entrou uma caveirinha aqui chegamos arredores é o local a gente não tem como fazer essa área ainda é só pra desbloquear o táxi o táxi é um analógico pra esquerda tá analógico pra esquerda então selecionem aglomerado 13 agora a gente liberou o táxi eu cortei a cutscene é longa voltamos pra aglomerado 13 que é a cidade principal do jogo vamos lá então entregar essas missões secundárias aqui vamos selecionar essa aqui o problema borbulhante ela vai ter terminado agora vamos lá é isso aí agora vamos entregar várias quests secundárias tem bastante experiência bastante dinheiro aproveitando bastante o caminho a rota que a gente precisa fazer vamos lá pro bar serenity já é velho conhecido de vocês vem aqui por cima vários andares cidade muito bem feito muito bem detalhado tô curtindo bastante estão gostando do jogo pessoal tô gostando bastante também falem aí nos comentários tá falem o que vocês estão achando aí vamos conversar vamos interagir com o vídeo aquele like já deu aquele like agora é a hora do like hein hora de entregar a quest é hora do like tá vamos interagir vamos fortalecer o canal então estamos conversando com o cara aqui está terminada então a quest mais uma completada que a gente precisa fazer todas então missão concluída problema borbulhante maravilha 4500 de espelho marcador né biocinético ali uma habilidade vamos falar com o barmelo entregar então as caçadas ó é só colocar aqui vender recompensas coletadas é só apertar ali e vender cada uma delas ó uma deu mil e a outra da mil também maravilha nós vendemos as duas cada uma deu mil e conseguimos um troféu mais um troféu troféu caçador de recompensas nós que somos caçadores de troféus conseguimos caçador de recompensas agora nós vamos colocar ativar a quest ali ó essa aqui deixa eu mostrar pra vocês dirigir o esconderijo tá coloquem então selecione a quest ou esconderijo pra ter ali a opção fale com iris ou iris né então sem falar com ela essa é aquela arma que a gente pegou tá lá no aquele barco do mapa pegamos uma uma arma que tá uma arma antiga que tem o nome gravado dela o nome dela né então posso adiantar pra vocês foi o pai dela que escreveu opa derrubou o cara dali o pai dela que escreveu o nome então algo que pra ela tem valor e aí quando a gente entregar a quest ela vai perguntar se a gente quer dinheiro ou uma arma tá então importantíssimo peguem a arma tá a arma é muito boa tá é uma espingarda que dá dano de fogo a gente coloca próximo aqui ó vamos com calma agora então aqui ó tem duas opções cuidado aqui tá gente deixa em vermelho a opção que a gente quer tá arma então coloca em arma e coloca o fim a gente recebeu a arma que é a abrasadora tá é uma espingarda que dá dano de fogo ela é muito muito boa tá vale a pena então mais uma arma mais uma opção pra nós então ela tá já no nosso inventário deixa eu passar aqui alguns níveis porque já estamos com 5 pontos de habilidade acumulada a gente tá ganhando bastante experiência agora tá bastante nível nível 9 já nossa bem rápido então eu distribui alguns pontos ali se quiserem copiar é o que eu tô fazendo fique à vontade tá podem se fazer também a versão de vocês aí ó o cyberdex já tá com um picador então a gente já consegue melhorar bastante as coisas aí tá tô acertando aqui as primárias e secundárias calor é aquela pistola que eu falei pra vocês dá dano de fogo praticamente imediato mas eu vou pegar a abrasadora que dá também dá bastante dano de impacto como uma espingarda ela só o porém dela também ela tem 4 tiros só e demora pra então recarregar então a gente vai pra cá arqueologia os warrants tá arqueologia os warrants porque a gente vai acessar uma nova área uma área da área da missão principal então vamos marcar aqui pontos de comércio tá marca a missão principal pontos de comércio a gente vai acessar um novo local um novo mapa inteiramente diferente todo diferente tá então a gente precisa pegar um elevador aqui vou mostrar pra vocês onde fica disso eu tô sempre cortando os trechos de load se não estranhei os loads do jogo são muito longos vamos lá matando os inimigos testando as armas novas a gente vai acessar então aquela área lá do mapa tá lá que a gente também vai fazer uma secundária antes de terminar o vídeo e evoluir na quest principal tudo tudo bem planejado tudo bem organizadinho que a gente tem a gente vai fazer no momento propício pra aproveitar sempre a rota que a gente tá indo usando espingarda nele olha ele pegou fogo com essa espingarda ele não pega fogo na hora tem que levar alguns tiros mas aí dá mais dano também então o fogo muito bom vamos só bora a gente vai pra um elevador tá pra acessar uma área completamente diferente um outro mapa do jogo ali tem um 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 balte pode ver no mapa como ele fica maiorzinho vamos matar ele matar ele rapidamente vamos pegar o balte ele dá dinheiro pra nós ali nossa ele inchou e explodiu que louco tem que pegar os itens dele tá não adianta matar o cara e não pegar as coisas ali que caem dele ele tem um deles que precisa pegar pra provar que matou ele tá então é aqui aqui esse balte tem que pegar por marbilen então isso tem um nome e esse elevador aqui que a gente precisa ir tá acessem esse elevador aqui high street isso mesmo bota em entrar e bota ali arqueologia que é o local que a gente tem aqui arqueologia high street então primeira vez chegando nesse local lembrando a gente precisa ir pra todos os locais do mapa então outro mapa totalmente diferente esse vamos seguindo então a linha da quest principal quartel do onyx void a gente vai acessar um cantinho aqui esse aqui é tipo um círculo tá a gente vai acessar um canto do mapa e aqui a gente já vai fazer uma secundária também bem bacana antes de encerrar o vídeo fazer mais uma secundária completa e agora uma nova área aqui o glut glut uma nova área então também contando com o nosso troféu de todas as áreas vamos seguir nesse caminho aqui por enquanto é tudo pacífico mostrando pra vocês onde eu estou até terminou mostrando o mapa então esse trajeto aqui que a gente está fazendo vamos indo para aquela parte ali do mapa as torres a partir de agora a gente já consegue hackear elas essas aqui a gente não hackeia ainda porque elas não estão em zona de combate então agora a gente já consegue hackear as torres vamos pegar vamos pegar esses itens a pintura de arma só cosmética não tem problema nenhum não muda nada a gente vai aqui no elevador para descer essa área já tem combate já puxou a arma vamos seguir então o objetivo mesmo matando os inimigos bem pela frente aqui vai ter um tipo de inimigo novo um inimigo com escudo a gente não consegue dar dano de arma de fogo diretamente nele a gente tem que dar a volta usar habilidades nele então vamos matando o pessoal no caminho mostrando para vocês onde eu estou ali em cima é a prisão já tem o metrô também o metrô já está bem aqui já está desbloqueado o metrô a gente vai ir naquela prisão que é bem aqui em cima agora nesse local mas depois a gente vai ali e vamos pegar uma quest para fazer ali dentro bastante inimigo aí está o inimigo de escudo eu vou só ir embora dele mas se quiserem matar então precisa dar a volta por ele acertar pelas costas ou usar habilidade opa tem uma caçada aqui tem um inimigo de caçada agora eu vou enfrentar ele porque é bom fazer só uma vez o troféu mas vale a pena porque eles dão dinheiro que é o que a gente precisa tem um item azul o azul são sempre itens de vestimenta então aqui está ele foi bem tranquilo nível 9 agora sim pegar tudo que tem dele e o bounty dele acabei não pegando o item que caiu lá então vamos por esse caminho a gente vai subir um elevador e a gente precisa falar com carinho para acessar uma missão secundária então mostrando mais uma vez eu estou a gente tem que até aquela ponta ali onde está aquele amarelo é lá que a gente está indo só para elucidar vocês mostrar qual o objetivo que a gente está fazendo esse elevador aqui que a gente tem que subir as torres já consegue hackear podem hackear elas isso aqui conta também o troféu de hackear coisas diferentes a gente hackeou portas e agora torres então isso aqui está contando também para coisas diferentes aqui dá para entrar tem um item um componente básico para pegar mais itens essa caixa aqui a gente não consegue abrir ainda a gente ainda não tem um nível de hacke de baús ele é o 2 isso aí vai ficar para a próxima dá para ter tudo também né mas as torres já estão na mão então vamos chamar o elevador aqui opa veio os inimigos ficar muito ruim eles podem atrair eles para perto das torres que elas ajudam aí chegou o elevador lá isso aí ó caiu uma espingarda agora essa espingarda é bem boa antes do tumulto talvez já tenha caído para vocês então deu o drop agora na verdade eu estava esperando esse drop aqui já desde o primeiro vídeo e agora ela caiu pode cair de qualquer cara normal ela é muito boa essa arma aqui anti-tumulto ela só não tem nenhum nada elemental nela que nem a outra que a gente tinha que tem dano de fogo aí né então fica sem estar iluminado mas ela é muito boa porque ela tem recarga tem mais balas e recarga mais rápido então nesse local vamos só ali para cima conversar com o NPC para ativar uma quest secundária que a gente tem que fazer também todas as secundárias eu vou mostrando de novo para vocês onde eu estou eu gosto de mostrar bem assim para não deixar dúvida acho que é importante eu gosto de fazer os guias da forma como eu gostaria de seguir também então sem dúvidas então é esse NPC que a gente tem que falar vamos só colocar a próxima e botar aceitar vamos aceitar a quest dele que a gente precisa resgatar então tem que destruir então agora sim um daqueles mechas que a gente encontrou lá muito rapidamente quando saiu do laboratório eu falei para vocês fugirem eu fugi pelo menos agora a gente tem que destruir um deles mas agora a gente está com armas melhores estamos mais cascudos e vamos lá fazer a quest secundária então fuga da prisão vamos ajudar o pessoal a fugir da prisão então é ali embaixo que a gente vai vamos selecionar ela então a gente tem que ir lá embaixo onde eu mostrei para vocês que a gente ia entrar fazer a fuga da prisão vamos fazer lá voltar para o elevador impressionante demora agora sim vamos e é isso aí revirem as armas de vocês vejam como estão as armaduras porque tudo que a gente está pegando a gente está colocando eu vi que eu estava com uma outra arma diferente depois já mudei aqui agora vejam que está tudo certo a gente vai ter bastante combate combates difíceis então vejam se estão com as melhores armas e armaduras certinhas que a gente acaba trocando conforme coleta elas nem notas isso acontece comigo mesmo acontece também comigo provavelmente já tem um visto nossa uma arma mais fraca como então tudo que a gente pega ele já instala direto pegar esse dinheirinho aqui então vamos voltar lá aquela parte que eu tinha dito para vocês que a gente entrar bom que logo que a gente entra naquela sala já vou avisando até tem duas torres no chão tem bastante inimigo olha o cara com o escudo só dá o golpe nele que ele morre o golpe com o L1 tem duas torres direto já tem duas torres no chão já dá para hackear elas olha a outra caçada já foi bem fácil pegar as coisas dele aqui tem que pegar o bounty para poder pegar a caçada nossa bastante inimigo porque eles estão só com bastão e aqui dentro os inimigos quase todos todos eles são com bastão também esses aqui já tem duas torres já podem hackear direto para nos ajudarem a matar eles cuidado que eles também atacam as torres agora a gente já tem mais essa opção olha que bacana as torres nos ajudando só esses aqui eram armados os próximos então pelo menos do que eu passei aqui eles só tem só são de dano físico só com bastão são muitos se quiserem atrair eles para as torres acho que na verdade não funciona eles só vão até um certo ponto e voltam tipo diabolo sabe diabolo era assim também se atrai muito eles eles resetam e a vida volta então não vale a pena não vale a pena puxar eles tanto assim eles ficam até invencíveis e voltam até um ponto que a gente consegue só a partir desse ponto a gente consegue lutar então descobrimos juntos uma outra mecânica do jogo que tem uma distância que eles caminham isso aqui é para as granadas para a energia também podem pegar então tem só uma distância aqueles caminhos se a gente puxar eles demais essa distância eles voltam e a vida toda deles enche então tem só uma certa área para enfrentar os inimigos é uma área grande lembrando que depois também podemos usar isso ao nosso favor fugindo quando não quisermos enfrentar algum grupo então esses são bem tranquilos é só corpo a corpo pelo menos para mim está só corpo a corpo e ali naquele círculo a gente vai enfrentar o mecha mas só que antes disso a gente tem um item muito muito importante para pegar para vocês vou mostrar para vocês mais um ponto de habilidade na verdade não é um ponto de habilidade é mais uma melhoria do cyberdeck a terceira quarta melhoria do cyberdeck aqui para baixo é o chefe então aqui tem mais uns inimigos tem as torres também dá para hackear as torres nem está precisando então está ali o amarelinho esse aqui atualização do cyberdeck mostrando exatamente onde eu estou aqui no mapa não se esqueçam de pegar isso aqui é importantíssimo tá gente precisa para avançar o jogo todos esses cyberdecks também é um troféu pega todos então esse é o quarto que a gente pegou agora vamos enfrentar o chefe é o mecha ele tem bastante vida então com o nível que a gente está já está tranquilo para enfrentar eu primeiro aqui tentei atrair ele lá para as torres mas iria ver se funcionava levar ele para cá ele voltou tá ele volta tentar mais uma vez agora ele está vindo é mas não adianta ele volta ele reseta não tem como então foi bom para testar mesmo até para saber então não tem como é tem que enfrentar ele na área dele mesmo tá então eu vou trocar para espingarda aquela que dá chama da fogo para arrasadora pelo menos eu vou usar esse setup aqui para enfrentar ele para dar fogo nele tá ele pegar fogo não tão testei mais uma vez é não adianta ele volta e a energia enche de novo tá então não façam isso tem que enfrentar ele nessa área aqui mesmo tá na área que está demarcado foi só para testar então já sabemos então tem que ir circulando mesmo tá tem um ponto aqui embaixo que tem um barril incendiário dá para usar contra ele também tá aqui é um barril incendiário então atraiam ele bem pertinho dele agora pode destruir dá bastante dano e aqui não tem jeito tem que enfrentar ele mesmo não é tão difícil a área que ele vai atirar marca aquele golpe ele dá bastante tempo para a gente acertar então eu fiquei mais eu fiquei circulando para essa área aqui e usando servir habilidade tá usem bastante habilidade nele dá bastante dano e dá o stagger também nele ele vai um pouco para trás que dá um tempo para nós interrompe os golpes dele agora sequência de granadinhas mas é só usar bastante a cabalhota vocês vão botando níveis ali na agilidade conseguem dar a cabalhota em menos tempo a cabalhota mais uma habilidade já passou da metade a vida pegar a espingarda de novo habilidade um pouquinho a vida tranquilidade sem pressa sem pressa sem pressa e mais habilidade é isso aí ainda não agora sim vitória conseguimos derrotar o mecha tem que derrotar também porque também outra coisa tem um componente avançado caiu dele isso é uma coisa boa caiu um componente avançado a gente não tinha pego nenhum no jogo ainda então foi muito bom agora a gente precisa voltar só para aquele NPC só fazer o caminho até lá então a gente derrotou ele vocês viram que entrou no codex a gente também outro troféu que é derrotar todos os tipos de inimigos do jogo a gente precisa derrotar todos eles então também como disse para vocês seguindo o guia não vai ter erro eu vou passar por todos os inimigos então conseguimos derrotar o mecha já entrou também para a lista dos inimigos derrotados tudo vocês conseguem consultar no codex do no menu do jogo tá então vamos voltar até o NPC lá e vamos entregar a quest lá para ele mostrando aqui que a gente conseguiu fazer a nossa parte do combinado né maravilha estamos voltando no elevador depois depois a gente vai prosseguir bem desse ponto então o caminho está bem bem otimizado na quest principal nas quest secundárias tudo bem organizadinho para a gente fazer tudo no menor tempo possível então falamos com ele entregamos a quest tá tudo certo e finalizamos ele dá uma habilidade muito boa para nós também de colocar uns drones vou mostrar para vocês também da 4500XP bastante chegamos nível 10 é isso aí pessoal vamos prosseguir daqui então desse exato desse ponto no próximo vídeo e aqui os dois troféus que a gente ganhou troca justa por vender uma arma bem no início do vídeo e caçador de recompensas por entregar uma caçada beleza meus amigos nos vemos no próximo vídeo então até mais tchau tchau tchau